Programação que nós abrimos para dedicar esse horário aos grandes temas da esquerda brasileira, principalmente daquilo que nos unifica nesse momento, a campanha Fora Bolsonaro, a campanha Lula Livre, as lutas em defesa do SUS, as questões relacionadas à educação e a grande vitória que tivemos no ano passado no Fundeb. Aqui nós estamos a serviço do debate político estratégico da esquerda e dessa construção de confluências que nos unificam diante desse governo de extrema direita. Por isso, nós temos tratado aqui com várias lideranças do PT, principalmente, mas também do PSOL, do PCdoB, da rede, que vem participando conosco dos debates aqui do Hora 13, comigo às terças e quintas e com o Vadir Damos às quartas, Esses temas que colocam essa estratégia que a esquerda brasileira adotou diante do desgoverno e da política genocida do governo Bolsonaro. Interromper esse governo antes que ele conclua o seu ciclo de destruição do Brasil, dos nossos direitos, da nossa democracia, é uma tarefa democrática que a esquerda brasileira unificada se coloca. E, na semana passada, nós tivemos grandes debates entre os líderes dos partidos políticos na Câmara, no Senado, os presidentes e presidentas dos partidos de esquerda, diante do agravamento da crise sanitária, claro que todos chocados por aquilo que aconteceu em Manaus, mas como tem alertado os infectologistas, o que aconteceu em Manaus pode ser o avan-premier de uma tragédia brasileira se as medidas não forem adotadas para enfrentar a falta de compromisso do governo Bolsonaro, do seu Ministério da Saúde, com os programas de saúde que podem fazer frente à pandemia. O Enio Verri, que está conosco já, líder do PT na Câmara dos Deputados, participou ativamente desse processo. Aliás, as bancadas de oposição na Câmara vêm intensificando, depois das eleições municipais, que nos dividiram no primeiro turno em várias cidades importantes, mas que construíram, no segundo turno, um processo de unidade importante, E, na sequência, na retomada dos trabalhos legislativos da Câmara e do Senado, novamente, os partidos de oposição voltaram a se encontrar. O Enio falava um pouco, antes de começar aqui, da importância, da resistência que as bancadas de oposição têm tido, talvez nem conseguindo aprovar tudo o que a gente quer, mas impedindo que a agenda neoliberal e a agenda reacionária do governo Bolsonaro avance no parlamento, tem tido um trabalho muito importante. Nós vamos conversar, então, com o Enio. Queria justificar aqui que a deputada perpétua Almeida, líder do PCdoB, está chegando a Cuiabá, ela está participando de atividades da campanha do candidato Baleia Rossi, é presidente da Câmara, lá no Mato Grosso, hoje, e ela está com uma certa dificuldade. Estamos acreditando que é possível até que ela dê uma entradinha para fazer uma saudação aqui a todos nós, mas ela já pede desculpas pelos atrasos que houve na programação da campanha lá em Cuiabá, ela vai ter a sua participação prejudicada. Mas o Enio, então, vai ganhar um pouco mais de tempo para a gente discutir as posições que o Partido dos Trabalhadores e as bancadas de esquerda adotaram, e decidiram, de comum acordo, apresentar uma nota ao país chamando a atenção da crise sanitária, da responsabilidade do Congresso Nacional em produzir, como produziu na primeira onda da pandemia, legislações, às vezes, contrárias ao que o Bolsonaro pensa, mas que trouxeram ganhos importantes ao povo brasileiro, matérias de saúde, a própria criação do auxílio emergencial, foi fruto da ação dos partidos de oposição na primeira fase da pandemia. E agora estão cobrando do presidente Rodrigo Maia, no fim de feira aí do seu mandato como presidente, que a Câmara esteja atenta às necessidades do nosso povo diante da pandemia. E também decidiram, além da nota, tomar uma iniciativa concreta de apresentar um novo pedido de impeachment do presidente Bolsonaro, com base na sua absoluta leniencia em relação à crise sanitária e à sua responsabilidade do seu governo pelo agravamento das mortes que estamos vendo aí no mês de janeiro, entre outros temas. O Bolsonaro é uma fonte infinita de crimes de responsabilidade, já são 60 pedidos de impeachment. Então, Enio, a gente queria te dar o tempo necessário para uma exposição inicial, para você nos atualizar nesse começo de ano, como é que estão as conversas aí com os partidos de oposição e essas iniciativas da semana passada, esse pedido de impeachment, como é que você vê o quadro político nacional, e qual é a linha que a bancada do PT na Câmara vem adotando diante desse momento. Obrigado, viu, por ter vindo. Uma boa tarde a você. Boa tarde, Renato. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com a companheirada que está nos ouvindo, nos assistindo. É uma honra poder conversar com vocês. Olha, o ano de 2020, me lembra aquele livro do Ventura, do 1968, o ano que não terminou. Na verdade, 2020 não terminou. Ele não terminou porque está tudo aí. Está tudo aí. Mas foi um ano que nós tivemos algumas conquistas que eu julgo extremamente importantes. Primeiro, foi um ano onde nós conseguimos unificar a oposição. Vou até chamar de esquerda, eu sei que aí nós teríamos que fazer um debate conceitual, mas os partidos de oposição, leia-se aí, PT, PCdoB, PSOL, PDT, PSB e Rede. Nós trabalhamos durante o ano todo, de forma muito coletiva, discutindo os projetos. Isso foi antes da pandemia. Com a pandemia, lógico, isso ficou ainda mais consolidado, esse trabalho. E foi um trabalho que rendeu muito. Eu até digo que eu gostaria que no processo eleitoral tivéssemos repetido a experiência que nós tivemos dentro da Câmara dos Deputados. É claro que cada partido tem a sua estratégia, tem a sua visão de longo prazo. Se pensássemos todos iguais, nós seríamos um único partido. Mas foi uma boa amostra que quando a esquerda se unifica, ela consegue fazer a diferença. Quanto a isso, não tenho dúvidas, que foi muito bem sucedido. Durante as eleições, como você muito bem colocou, Renato, claro, cada um foi cuidar do seu partido, nós tivemos divergências e rachas em vários estados, vários municípios. Ficou histórico aqui as nossas divergências com o PSB especial em Pernambuco. Mas isso, é importante destacar, não nos atingiu dentro da Câmara. Nós continuamos respeitando essas diferenças fora da Câmara e trabalhando de forma muito unificada, extremamente unificada, ali dentro. Eu quero destacar como exemplo disso, eu poderia destacar um monte de exemplos, como você mesmo já citou. Mas um que é mais polêmico, que é o apoio ao Baleia Rossi. Ora, vejam só, todos os partidos, fora o PSOL e o PSOL dividido. Isso é uma coisa nova. Uma coisa nova. Quer dizer, então, que PT, PDT, PSB, PCdoB e Rede fecharam o apoio ao Baleia e o PSOL até hoje extremamente dividido. Embora a sua direção tenha tomado a decisão e cabe a direção, lógico, como no PT, a bancada se submete à direção e eu acho que isso é correto, é assim que tem que ser, enquanto o fórum maior é a nossa direção nacional. Mas, mesmo assim, ainda depois de decidido, ainda tem um debate que já é público e notório, onde metade da bancada ainda acha que é preciso votar no Baleia. Eu não estou aqui para fazer apologia quem é maior, quem é melhor ou quem é pior, mas dizer o seguinte, que a leitura da conjuntura está muito próxima, que o debate interno nos aproximou muito e a visão de futuro também nos aproxima muito. Nesse sentido, o que fizemos esse ano, e eu estava dizendo ao Renato, deveríamos prestar conta muito mais do que nós não deixamos votar do que votamos. Claro, gente, votar o auxílio emergencial que era de R$ 200 para R$ 600, foi algo revolucionário no que se refere à vida das pessoas. A lei Aldir Branc, olha só o que foi a lei Aldir Branc, mesmo a lei Assis Carvalho, cujo nome é homenagem ao nosso companheiro do PT do Piauí, que faleceu, que trata da agricultura familiar, das feiras, o Congresso aprovou integralmente, foi retado pelo Bolsonaro, mas o Congresso aprovou um projeto nosso. E eu poderia lembrar aqui vários outros projetos no que se refere à micro e pequena empresa. Então, a gente avançou muito e isso apareceu. O que não apareceu foram as medidas provisórias que nós forçamos para que elas nos quatro meses vencessem seu prazo e não fossem votadas. Projetos contra o meio ambiente foram vários que nós conseguimos obstruir. Esses, felizmente, graças ao apoio popular dos intelectuais, de artistas, de organizações do mundo todo, mas conseguimos segurar para que não fossem votados. Então, foi um ano muito rico, apesar de toda essa tragédia que vivemos, no sentido de que a esquerda organizou-se, construiu um trabalho coletivo e o resultado está claro na vida das pessoas. Esse é um aspecto que é importante destacar. O segundo aspecto é no que se refere à história. Num país presidencialista como o nosso, republicano, portanto, com os três poderes, é sempre o poder executivo que é mais lembrado, que é mais visto no linguagem popular, porque tem a caneta. Não, tem a caneta. É por isso que o prefeito, o governador e o presidente, às vezes, são mais reconhecidos do que o parlamento, que tem uma importância tão grande quanto. Bem, só que quando o executivo não funciona, aí você vê o legislativo funcionando. Porque até para esses projetos que foram aprovados, que eu citei, nós tivemos votos da direita. A direita nos apoiou. O aumento dos 600 reais, a lei Aldebran, que todas essas leis, tivemos leis como da micro e pequena empresa que foi por unanimidade. Então, depois o executivo vetou parte dele. Olha, você quer algo mais importante do que, por exemplo, o Fundeb. A essência do Fundeb, ela é contra todo o conceito de Paulo Guedes de economia. Você concorda, Renato? É o Estado intervindo na qualidade da educação pública, gratuita e de qualidade, que é a marca nossa. E ele foi aprovado com sete votos contrários. Claro que tem pressão social, tem pressão social, tem a opinião pública, mas tem também um momento onde o parlamento seja obrigado a substituir o executivo quando o executivo prova sua incompetência. É isso que estamos vivendo hoje. E eu dei esses dois exemplos porque a pauta nossa é o impeachment. Claro que o PT foi o primeiro partido, começou a discutir isso, convidamos outros partidos de oposição e foi um trabalho construído de forma coletiva naquela entrega da nossa proposta de impeachment com todos esses partidos que eu já citei, os seis partidos que o compõem, entregamos juntos com os movimentos sociais, com outros setores organizados da sociedade e aquele foi um marco político. Temos 60, temos 60, mas aquele teve a marca. Aquele não é porque é nosso, não é porque é melhor de qualidade, não, porque nós conseguimos mobilizar a sociedade, o povo foi na rua, a população ficou sabendo que aquele pedido existia. Isso é um marco muito importante. O 61, que agora é esse que nós devemos apresentar ainda hoje, só para protocolar, ele é resultado de muita coisa. Na verdade, o pedido de impeachment tem que ter um objetivo, tem que ter uma causa. Olha, o governo, o executivo não cumpriu isso, portanto, cabe impeachment. O Renato disse uma coisa muito importante na introdução que eu gostaria de repetir. O governo do Bolsonaro por si só cabe impeachment. Por si só. Não é, seria, podemos pegar agora a questão das vacinas, podemos pegar o caos de Manaus, podemos pegar a apologia à tortura, a apologia ao Ustra, ao desrespeito à democracia, podemos pegar a declaração dele hoje, dizendo que quem determina se haverá democracia ou ditadura são as forças militares e não a Constituição. Ele falou isso hoje, declarou, então, caberia. Então, daria para a gente apresentar 200 pedidos de impeachment. Mas o que eu quero ressaltar aqui, a importância de a gente apresentar um bom pedido como aquele que já apresentamos, este outro que estamos apresentando agora, ele tem um papel, claro, como todos, mas um papel político de dizer o seguinte, ele continua cometendo crimes constantes, é esse mais um objetivo desse, mas principalmente o desafio de mobilizarmos a sociedade, porque cada vez que você protocola um pedido de impeachment, no mínimo, você faz um debate com a sociedade, no mínimo, via as redes sociais com programas como esse, ou mesmo os canais oficiais aí, de redes de comunicação, de TV aberta, no mínimo, disso se nem foi em três segundos. O partido, os trabalhadores e todos, os partidos de posição protocolaram mais um pedido. esse é o número 61, mas dizem, e o povo começa a perceber isso. E aí, me parece, Renato, que a gente pode aqui, sim, aprofundar o debate, é que não é fácil o impeachment, até porque o impeachment, ele não é feito pela Câmara. Olha o que eu vou falar, não é uma contradição, o impeachment é de fora para dentro. Quem determina o impeachment é a sociedade, é a pressão da sociedade sobre os parlamentares. Hoje, nós temos 132 parlamentares no campo da oposição. Partindo do princípio que esses 132 serão fiéis aos seus partidos, o que não é simples, nós sabemos, não vou entrar em detalhes, mas nem todos seguem o ritmo do seu partido, como é o caso do PT, do PCDB, do PSOL, ou seja, tem alguns que não seguem, nós temos 132 votos apenas. Portanto, não é suficiente para o impeachment. Daí, a importância de você protocolar, puxar o debate com a sociedade e aumentar a pressão social, aumentar as denúncias para que a gente possa avançar a pressão forçando deputados e deputadas progressistas ou mesmo aqueles que são do ponto da direita, mas enxergam que não dá mais para resistir, que não dá para manter o Bolsonaro. E eu quero encerrar essa intervenção para devolver a palavra para você para dizer o seguinte, as condições estão sendo construídas para que o impeachment cheio. Ouvindo hoje quem ouve as emissoras de rádio, de análise política, os canais de televisão que fazem de TV aberta ou fechada, os tradicionais, que fazem análise política, o comentário sobre impeachment é muito forte. E aí, começamos outro debate que já estamos fazendo na Câmara, aliás, hoje às 15 horas teremos reunião da bancada para discutir um pouco a conjuntura para tratar um pouco disso. O impeachment é um só, o problema não é o pós-impeachment. Parece que é simples, mas não é. Uma vez, discutindo isso com o presidente Lula, eu falei aqui, mas presidente, nós vamos tirar o Bolsonaro, vai assumir o, um cara que, tira o capitão, assume o general. Como é que a gente vai fazer? Vai assumir o Mourão. O presidente Lula falou assim, a gente é um problema de cada vez, vamos tirar o Bolsonaro, depois a gente vê o que faz. Mas a verdade é que nós não podemos deixar de pensar o seguinte, hoje, o campo da direita elegante e cheirosa também quer o impeachment. Começa a falar do impeachment. Luciano Huck, você ouve Rodrigo Maia, que nesses dois anos foi parceiro em muita coisa conosco, mas nunca quis para votar, votar para votar nenhum impeachment. Caso o Baleia, que tem compromissos conosco, coloque, coloque em votação, como é que vai ser isso? Então, na verdade, nós temos que discutir primeiro, vamos nos juntar todos para obter o impeachment? Vamos. Temos interesse nisso. E pós-impeachment? Que adianta tirar o Bolsonaro, mas vai ficar o Paulo Guedes? Acho que esse é o debate mais importante hoje. Nós temos que pressionar a sociedade, a sociedade tem um papel fundamental para pressionar o parlamento para aprovar o impeachment. Eu acredito que as condições estão avançando para isso, pelo que Bolsonaro faz e pelo que ele não faz, mas principalmente, nós temos que pensar no impeachment que o tire, mas também que permita que a população tenha direito. Com a sua saída, a saúde pública, a educação pública, um Estado que defenda os interesses dos mais pobres e uma política econômica que gera emprego, renda e dê qualidade de vida à população. E, infelizmente, alguns setores que nos apoiam no impeachment não pensam a mesma coisa em outros setores. Me parece que aí está o grande debate que devemos fazer, não só dentro do PT, mas com todos os partidos e setores progressistas da sociedade, não só partidos, para que a gente possa fazer uma grande frente para entender o que esperamos no Brasil nos próximos dois anos. Beleza, eu te agradeço a exposição inicial, Henrique. Aqui a nossa dinâmica é essa, o convidado, a convidada tem o tempo para poder traçar uma visão panorâmica do assunto e depois a gente vai, inclusive com o apoio do pessoal que está no nosso chat aqui no YouTube, selecionando temas para o aprofundamento. E a gente sempre solta nas redes sociais o convite do hora 13 por volta das 10 da manhã, principalmente no Twitter, nos grupos de WhatsApp. E sempre a gente já mede, antes do programa começar, um pouco a temperatura da fala das pessoas. você abordou aí um tema importante que hoje no Twitter, por exemplo, várias pessoas questionaram sobre o futuro pós-impeachment. Porque as pessoas adotaram fora Bolsonaro, a militância está com a hashtag o tempo todo, virou o fim de discurso na boca da esquerda. Mas, de uma certa forma, esse ano, como em maio do ano passado, o impeachment começa a ser encarado como uma possibilidade. Não como algo dado, porque nem na crise das instituições democráticas do ano passado estava dado o afastamento. Tanto é que o Bolsonaro se recompôs com apoio, inclusive, de ministro do Supremo, do próprio Rodrigo Maia, recalibrou o seu discurso, se equacionou durante um período, né? E agora, as pessoas começam a raciocinar. Bom, é uma necessidade, eu estou convencido disso, sim, mas eu não acredito que vai acontecer. A crise está se tornando tão profunda, inclusive a crise social, com o fim da presença de empresas que estão indo embora do país, com o crescimento, portanto, o desemprego, o fim do auxílio emergencial, agora já pela metade de 300 reais, mas nem isso se tem perspectiva de manter. Então, muita gente começa a se colocar o seguinte, pô, o impeachment, eu sempre falei do Fora Bolsonaro, mas há um certo sentimento, o que vai acontecer se ele, de fato, for efetivado? Você mencionou aí o Mourão, né? Hoje, várias pessoas me questionaram no Twitter por que a gente prefere o Mourão ao Bolsonaro, né? E você mencionou aí a fala do presidente Lula, que nós temos discutido muito dentro do PT. Nós não apoiamos o Mourão, inclusive nós questionamos o próprio mandato do Mourão no Tribunal Superior Eleitoral, se o TSE tivesse feito a sua parte em relação à fraude eleitoral de 2018, a gente teria uma saída muito mais adequada para o povo brasileiro, que é a anulação da eleição de 2018 e a devolução ao povo do direito de eleger. Então, nós não temos compromisso nenhum com o Mourão, né? Não se trata da gente comparar quem é melhor ou o que é pior, até porque eles estão juntos de um mesmo projeto. Mas é evidente, pelo menos essa é a minha análise, de que o processo de impeachment desarruma de tal forma o jogo, né? Você mencionou, inclusive, na Câmara, né? Aqui a gente está com um olho no peixe e outro no pescador. É naquilo que a gente consegue aprovar, mas naquilo que a gente impede. E isso é mais ou menos o que o impeachment gera. O impeachment gera um processo político no país que paralisa essa emergência nacional que é a crise que o Bolsonaro significa. Então, eu queria que você discorresse um pouco sobre isso. Qual é a tua avaliação do papel do Mourão no atual governo, né? E qual é a opinião política que as bancadas de oposição têm da importância de se tirar o Bolsonaro, mesmo que o resultado num primeiro momento seja que o vice assuma, como aconteceu no caso do Collor, como aconteceu no caso da Dilma, né? Mas paralisando, né? De uma certa forma, a dinâmica que esse governo hoje vem impondo ao país, de grandes derrotas ao nosso povo. Na verdade, Renato, eu vou na mesma linha que você, na mesma linha de construção teórica que você está fazendo. Nós temos uma coisa óbvia, tá aí, o Bolsonaro está matando gente. Pronto, isso é um dado, isso é um dado. Temos que interromper esse processo de assassinato das pessoas, ou por falta de oxigênio, ou pela Covid que passam de 210 mil pessoas, ou pela fome com o fim da renda emergencial, pelo desemprego, pelo desespero, pelo suicídio. Então, na verdade, a depressão são coisas que, inclusive, não são calculadas, não tem como você pegar na pesquisa algumas coisas, as pessoas que se suicidam, o número de pessoas que estão com depressão dentro de casa, desesperadas, sem esperança nenhuma, daquela mãe hoje que está desesperada que seu filho não tem o que comer. Isso é um fato concreto. Isso é um fato concreto. Nós temos que interromper isso. Ora, se deixar o Bolsonaro, não interrompe. Isso é um fato dado. Desculpe até pelo pragmatismo, mas esse é um fato dado. Não interrompe. Eu poderia trabalhar naquela visão ultrapassada da década de 60 do quanto pior, melhor. Então, melhor deixar o Bolsonaro porque aí, em 2022, nós elegemos o Lula ou o Haddad aí tranquilo. Não é isso. Não é papel o nosso, nós socialistas, nós de esquerda, não é o nosso papel torcer para que as pessoas sofram, morram para a gente ganhar. E não é nenhum poder para ganhar a direção do Estado, a direção do governo nem do Estado. Então, não é isso. Por isso, o movimento é um só. Nós temos que tirar Bolsonaro para salvar vítimas. Isso interrompe. E o recado que a sociedade está dando tirando o Bolsonaro é um recado que todo mundo ouve, desde os ultraliberais, cujo Paulo Guedes é o porta-voz, até aqueles mais progressistas ou os conservadores como o Mourão, mais quadradinho, mais direitão. E ao ouvir esse barulho e ao assumir, ao menos interrompemos esse processo de destruição da nossa nação, do nosso povo, e ele vai ter que construir uma política diferente, alguma coisa diferente. Claro, eu não tenho nenhuma expectativa que a partir do momento que o Mourão assumiu pós-impeachment, caso ele ocorra, não é tão simples assim, teremos um governo de Estado ampliado, de políticas de inclusão social. Claro que não, mas pelo menos será muito menos ruim do que o Bolsonaro está fazendo. E aí, com o povo na rua e com as pressões que existem, necessariamente o Mourão terá que aplicar uma outra política para o país em todas as áreas, terá que fazer outra. Se não é a que nós queremos, que nós não elegemos o nosso representante para sim construir a nossa política, não será essa que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão fazendo. E aí, nós temos inclusive capacidade de manter de pé o grito na rua para avançar além daquilo que o Mourão poderia fazer. Uma coisa até onde o Mourão vai. Nós temos ideia do limite dele. Ele não vai deixar de ser neoliberal, ele não vai deixar de ser privatista, ele não vai defender Petrobras, Eletrobras, não vai defender o aumento real do salário mínimo. Claro que não. Os SUAS. Mas, ao menos, ele vai conter a destruição dessas políticas e a gente pode avançar na pressão. Por isso, o impeachment ele é um instrumento político hoje muito importante. É claro, volto, vou ser repetitivo, temos que tomar cuidado a Revolução Francesa, o Renato é melhor do que eu nisso, ele é um filósofo, mas a Revolução Francesa, a história não se repete, às vezes, é como farsa, né? Mas, ela sempre serve como exemplo. Esse impeachment, para acontecer, nós vamos ter que ter o apoio da direita para ocorrer o impeachment. Só não podemos ser usados pela direita, nós temos que saber que vamos precisar estar juntos com a direita para fazer o impeachment, porque nós não temos hoje uma mobilização tão grande para só a gente forçar o impeachment, mas nós temos também que deixar muito especificamente claro, assim, nós vamos apoiar, mas queremos no mínimo isso. Eu estou destacando para, porque eu sei que a direção do PT não pensa isso, a militância não pensa, mas às vezes, os próprios meios de comunicação constroem uma visão que é o momento de todo mundo estar junto e que em 2022 vamos estar juntos, isso não é real. Eu estou me apegando a uma declaração, inclusive, do deputado Rodrigo Maia, que há um tempo atrás nos jornais, ele disse que o bloco que apoiava Baleia Roça era o bloco que poderia ser repetido em 2022. Rapidamente, a nossa presidenta Gleice, eu também fui para dizer, ó, não senhor, nós estamos juntos aqui num acordo tático para derrotar o candidato do Bolsonaro, isso é um fato. Agora, nós temos projetos econômicos, sociais distintos e o impeachment é a mesma coisa, temos que estar junto com eles, é fundamental se nós não tiramos, mas temos também que sempre gritar nas ruas que nós queremos muito mais do que apenas tirar Bolsonaro, queremos um país mais justo e principalmente um país que seja mais igualitário. Me parece que essa é a grande marca e eu sinto nos partidos de oposição essa mesma vontade. Nós teremos amanhã às 16 horas uma reunião dos seis partidos, dos líderes com seus respectivos presidentes nacionais e presidentas, caso do crescendo bem do PP, para a gente refletir um pouco mais a conjuntura. Até, aproveitando, Renato, o desenho é o seguinte, agora de manhã, eu não sei se você teve a oportunidade de participar, teve a reunião das frentes, a Frente Brasil Popular, a Frente Povo Sem Medo, com os partidos de esquerda, com outras centrais, teve a reunião de manhã. Agora à tarde, nós teremos a reunião da nossa bancada para trabalhar isso aí. Amanhã, às quatro horas, teremos a reunião dos presidentes nacionais e líderes dos partidos de oposição e nós teremos o nosso caso específico do PT na sexta-feira, reunião da executiva nacional. Então, veja que é uma construção que estamos trabalhando, olhando a partir da bancada, lógico, não a partir do todo, mas a bancada, uma construção para a gente entender a conjuntura de forma coletiva para tomarmos as atitudes coletivas saindo da bolha, atraindo outros setores que possam proporcionar o avanço do impeachment. É muito importante a gente entender isso, né? Você mencionou aí que muita gente está dividida. aqui o nosso chat também está dividido, tem gente que acha que o vítima vai piorar, que o Mourão é mais perigoso do que o Bolsonaro, mas a maioria aqui está se manifestando de que, embora seja o mesmo projeto, nós precisamos impedir que o povo brasileiro continue sofrendo como está sofrendo na mão aqui das pessoas que hoje estão em torno desse governo. Aliás, o Meri Guerra fala aqui que, de qualquer que seja a forma, não querem tirar o Bolsonaro porque ele garante os interesses de quem quer ferrar o povo, né? Já Elô Machado está dando aqui o e-mail do Rodrigo Maia, dep.rodrigomaia.câmara.leje.br, pedindo para o pessoal pressionar o Rodrigo Maia a aceitar pelo menos um dos pedidos de impeachment e botar o processo para andar, né? Os trabalhadores é a preocupação da Celi. Ela fala aqui que, sem a mobilização dos trabalhadores, que é quem estão sofrendo mais com esse desgoverno, vai ser difícil tirar o Bolsonaro. Então, várias opiniões aqui, pessoas que dizem que não dá, a própria Celi diz que a gente tinha que investir e pressionar também o TSE, porque tirar o Bolsonaro e deixar o Mourão é pedir uma ditadura. Então, são várias opiniões e aqui a gente tem relatado, né? Você mencionou a unidade, né? Da Frente Brasil Popular, da Frente Pouco Sem Medo, os instrumentos para a gente barrar essa política institucionalmente são vários. O Bolsonaro pode ser afastado para responder a inquérito criminal no Supremo Tribunal Federal. O Bolsonaro pode ser caçado, afastado pela Câmara e caçado pelo Senado. O Bolsonaro e o Mourão podem ter os vários processos que estão no TSE julgados e as eleições podem ser consideradas uma fraude e anuladas. Então, há vários caminhos institucionais para o Fora Bolsonaro. Nós debatemos muito aqui os vários caminhos do Fora Bolsonaro. O que me parece importante, Enio, é você poder situar algo que você já mencionou também de que não é um mero jogo institucional, é uma pressão social que precisa crescer. E, nesse sentido, várias pessoas perguntam o que vai fazer o Rodrigo Maia nesse fim de festa, no fim do seu mandato. Você mencionou durante dois anos o Rodrigo Maia teve alinhado com os projetos neoliberais. A agenda do Guedes era a agenda econômica do Rodrigo Maia. do ponto de vista institucional, ele peitou várias questões que o Bolsonaro apresentou, mas ele foi um elemento central da governabilidade. Não fosse o Toffoli o Rodrigo Maia na grande crise democrática do final do primeiro semestre do ano passado, nós teríamos tido uma outra resultante. Então, como é que você avalia, nesse momento, o debate com as demais bancadas e o debate com esses setores de direita que o Rodrigo Maia representa, que participaram ativamente do golpe de 2016 contra a presidenta Dilma e que vem dando sinais contraditórios. O próprio Baleia, a hora fala para nos agradar, a hora fala para tentar ganhar voto do Lira à direita. Então, a campanha não está muito clara para as pessoas também, se nós teremos um ambiente político mais favorável, nesse começo de ano, pelo agravamento da crise, para que pelo menos um dos processos de impeachment possa ser considerado. Aliás, a gente tratou disso também com o próprio Rodrigo Maia, que se ele negasse todos ou um, ainda haveria a possibilidade de abrir a discussão em plenário sobre a sua decisão. Quando ele senta em cima e ele não decide nem que sim, nem que não, ele trava totalmente a pauta na própria sociedade, porque a partir do momento que tem algo acontecendo, as pessoas se mobilizam. Qual que é a tua análise aí, Enio, da evolução disso, nessa virada de folhinha, né, de 2020 para 2021? Renato, o que você falou de forma breve precisaríamos de umas duas horas, você concorda? Para fazer uma análise. Mas vamos começar lá atrás. Eu vou começar do que o jogo mais importante que é a estrutura para depois chegar na conjuntura. Pense bem, a reforma da Previdência, olha onde estou indo, lá atrás, quando veio o golpe, quando veio o golpe, começou o debate da reforma da Previdência pelo Temer. Se vocês, quem está nos assinando, lembrarem-se, as manifestações começaram na Marcha das Mulheres, no 8 de março. A pauta da luta das mulheres do Brasil foi contra a reforma da Previdência. Acho que o Renato deve lembrar-se disso. E foi muito bonito, então, durante todo o ano, desde o dia 8 de março, todas as manifestações, o povo na rua, nos aeroportos, a população pressionando os parlamentares, a reforma da Previdência só foi passar no governo do Bolsonaro lá na frente. Lembram disso? Inclusive, foi necessário aprovar primeiro a reforma trabalhista para quebrar o financiamento do governo sindical, para falir os sindicatos, para conter a capacidade de organização do sindicato para depois aprovar a reforma da Previdência. Mas o povo estava na rua. O povo estava em manifestações, em cima de caminhões, nas redes sociais. É uma coisa fundamental. Eu vou repetir. A Câmara, ela reflete a rua. Se há pressão social, se há pressão social, a Câmara tem um comportamento. Se não há pressão social, é outra. os deputados e deputadas de esquerda têm muita importância. É fundamental que tenhamos parlamentares de esquerda. Só que se não tiver apoio na rua, não adianta nada. Assim como se você tem apoio na rua, mas não tem parlamentares de esquerda para avançar no projeto, também não adianta nada. Então, não dá para acreditar no coronel de esquerda, como tem um coronel de direita. Ou seja, não adianta você ter o parlamentar se não tiver base social, organização e pressão social. Eu estou dando como exemplo a reforma da Previdência, porque a reforma trabalhista nós não fizemos a mesma coisa e olha o resultado. Vou dar outro exemplo. Isso foi tudo antes da pandemia, tá? Quando foi votado pela segunda vez a reforma da Previdência, a Câmara dos Deputados foi toda cercada, aquela proteção, polícia, não tinha ninguém lá. Não tinha ninguém. Não tinha um militante com uma bandeirinha da CUT, do PT, da MST, não tinha. Então, à medida que a população não vai para a rua, enfraquece muito o parlamentar. Enfraquece a nossa capacidade de denúncia e pode parecer estranho o que eu vou dizer, mas é mais importante. Enfraquece a nossa capacidade de negociação. Porque o parlamento, ele é o espaço, o parlamento é de parlar, de conversar, é o espaço do acordo. E é no acordo que você derruba projetos, passa projetos. Então, se você tem uma pressão social, nós chegamos mais forte com parlamentares da direita, para dizer o seguinte, ó, ó o povo na rua. Vamos fazer um acordo aqui, você não vai passar tudo que eu quero, então você abre mão aqui, eu abro mão ali, mas avança. O Fundeb é a prova disso. Então, é fundamental a gente entender que a transformação da sociedade não é via parlamentar. O parlamento é um instrumento importante. Nós somos instrumentos importantes da luta social. achar que a gente vai mudar a sociedade só porque tem 250, o ideal é que tivesse 257, que é a maioria. Se nós tivermos 250 deputados de oposição, mas não tivermos base social, nós não vamos conseguir fazer essa mudança. Esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar, porque se vocês pegarem a história do PT, mas da esquerda, o avanço sempre se dá com o povo na rua, senão não consegue. Bem, esse é um primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar. O segundo, não dá para dizer que o Rodrigo Maia tem o mesmo perfil do resto, o grupo do Rodrigo com o resto, por exemplo, do grupo ligado ao Arthur Hira, ligado ao Bolsonaro. Eles são iguais no conceito econômico e aí, Renato, você tem toda a razão. A última vez que nós tivemos sessão na Câmara, eu até fui fazer uma defesa de um ato lá do Rodrigo Maia e observei a ele e falei, olha, presidente Rodrigo Maia, estou lhe dizendo como professor de economia que sou, as nossas divergências econômicas são insanáveis. Rodrigo Maia representa o mercado financeiro. Ele representa a redução do Estado. É o contrário, é o contrário do que a gente defende. Não há como construir acordos. Agora, dentro do campo que os liberais defendem de direitos humanos, defesa da minoria, defesa da república, defesa da Constituição, isso é possível fazer acordos e só avançamos este ano com grandes projetos que não foram para frente por conta dos acordos que fizemos com eles. Então, é importante notar diferenças. Eu vou citar um exemplo que, para nós da bancada, é significativo. Nós temos uma pauta muito importante, eu não me engano se foi a segunda votação da reforma da Previdência, mas o pau comendo. Aquelas sessões que vão até as três da manhã e veio a notícia de que um juiz havia aprovado a transferência do presidente Lula de Curitiba para uma penitenciária em São Paulo, uma penitenciária comum. Isso é um absurdo. Se a prisão do presidente Lula era um absurdo, transferir-o de lá era pior ainda. Nós denunciamos dentro da sessão da Câmara, Rodrigo Maia paralisou a sessão, mandou o vice-presidente da Câmara falar em nome da Câmara junto com outros partidos e 20 partidos foram lá no Supremo Tribunal Federal fazer a denúncia e fazer com que o Supremo se manifestasse e mantivesse o presidente Lula em Curitiba. Ora, é uma diferença. Você dizer assim, é, mas ele continuou preso. É verdade. E boa parte dos parlamentares que foram lá defendiam que ele continuasse preso. Não estavam conosco, mas defendiam o respeito à Constituição. Então, essa diferença é que fez com que a gente avançasse alguns pontos. O acordo com o Baleia Rossi, que é público, saiu em todos os jornais, é um compromisso não só da carta que nós metimos, mas é um documento que os cinco partidos assinaram, o PSOL acabou não assinando, onde ele assume compromissos contra a privatização, principalmente da Petrobras e da Eletrobras, ele assume compromissos de debater o impeachment. E o que você coloca, Renato, é extremamente importante. Rodrigo Maia, ele podia ao menos dizer o seguinte, vou arquivar os 60 pedidos. Porque se ele faz isso, ele abre um debate com a sociedade. Podíamos tomar, inclusive, decisões judiciais recorrendo contra a decisão dele de arquivar os pedidos de impeachment. Ele não, ele sentou, literalmente, ele sentou em cima. Então, ele não nos permitiu avançar nesse debate. É essa cobrança que nós fazemos. E agora, por fim, não tenho expectativa que nesses últimos dez dias vá ocorrer alguma coisa. até porque, vejam só, nós estamos exigindo a volta das sessões por conta da crise. Tem uma coisa chamada comissão representativa. Vou explicar o que é isso. Quando tem recesso parlamentar, cada partido indica dois representantes, no caso do PT, o deputado Reginaldo Lopes de Minas e Rubens Ottoni de Goiás, esse ano foram os dois, a gente indica para representar o partido em caso de crise. ou vivemos uma crise. Então, os partidos de oposição, nós mandamos uma carta exigindo que o Rodrigo Maia passasse isso ao presidente do Congresso, que é o Davi Alcolumbre, o senador Davi Alcolumbre, para chamar esses deputados da comissão representativa todos para a gente tomar uma atitude em relação ao impeachment, se não ao enfrentamento da crise de Manaus, mas chamar a comissão. Acontece que o Rodrigo até acenou o interesse nisso, mas não como nós trabalhamos no sistema bicameral, não é o presidente da Câmara que chama, é o presidente do Congresso, que no caso é o Davi Alcolumbre. Ele não quer chamar. E por que ele não quer chamar? Porque o candidato a presidente do Senado tem o apoio do Alcolumbre e tem o apoio do Bolsonaro. E aí, ele não chama para não aumentar a crise contra o Bolsonaro e coloca a situação do país como está. Então, eu quero encerrar na sua pergunta, dizendo o seguinte, a história vai cobrar do deputado Rodrigo Maia esse aspecto. A história vai cobrar dele. E ele disse em uma entrevista esse final de semana que é inevitável que se o deputado Baleia Rossi, caso seja eleito presidente, que ele terá que pôr em pauta o impeachment porque chegou numa condição que não dá mais. Ora, nós avisamos isso há quanto tempo? O impeachment que o PT apresentou faz o quê? Quatro meses? Cinco meses? Seis meses que nós apresentamos para o impeachment, ele teve tempo de fazer isso. Mas para não criar ondas no mercado financeiro, para o mercado continuar estável, ele não colocou para votar isso e hoje, olha o custo social que tem. Então, me parece que ele vai pagar muito caro, a história vai cobrar muito caro dele essa não decisão de colocar para votar ou pelo menos de arquivar esses processos para que a gente pudesse abrir um debate com toda a sociedade. Certeza, a gente está promovendo aqui justamente esse debate com a sociedade, uma faixa inteira de programação voltada para isso, você que está nos acompanhando, agora tem um bolsonarista no grupo aqui do chat, está mais animadinho lá, conversa, ainda que ele ache que o impeachment da Dilma estava certo, mas o Bolsonaro não cometeu crime nenhum, tem que acabar com esse ódio de deixar o Bolsonaro governar, mas sem a gente se importunar com ele, o que eu queria repor aqui para o seu aprofundamento, que você tratou aí nessa sua fala final, é sob as condições objetivas de manifestação da vontade popular durante uma pandemia tão grave como essa, com certeza não tivéssemos essa situação, milhares de pessoas estariam nas ruas fazendo protestos, fazendo, enfim, as greves, as manifestações, que são o terreno próprio, que a esquerda sempre liderou como expressão da vontade da classe trabalhadora, do nosso povo, infelizmente, hoje, nós não temos essa condição, ainda que atos simbólicos tenham acontecido, atos virtuais, manifestações pontuais em ruas do país, eu queria que você falasse um pouco, Enio, sobre como a Câmara é pressionada num momento como esse, as pessoas que estão nos assistindo e que elegeram, agora há pouco, seus prefeitos, seus vereadores nos municípios, infelizmente, com um grau de nacionalização muito pequeno do debate nas eleições municipais, prevaleceram, via de regra, os temas do próprio município, como se a crise brasileira não tivesse relação com os problemas da administração local, mas o fato é que nós acabamos de sair de um processo eleitoral em que muitos prefeitos e vereadores, vereadoras de direita foram eleitos, sem prestar contas aí do que faz o Bolsonaro, partidos que o apoiam foram votados em boa parte do país. Como é que a gente faz, então, Enio? não tendo a possibilidade da massividade das ruas. Como é que a Câmara se sente pressionada? Como é que vocês conseguiram, por exemplo, aprovar matérias importantes, deter outras matérias danosas, como conseguiram? De que forma a população, a militância que está nos acompanhando, pode participar, nesse momento, da pressão sobre a Câmara dos Deputados contra o desgoverno Bolsonaro? Renato, nós temos temos movimentos que podem ser feitos como são feitos pelas redes sociais, que é o que é mais forte nesse momento e mais seguro. Depois vou falar de outros. Olhe, nós precisamos urgentemente furar a bolha. Eu sei que no seu programa vocês devem falar isso em todo o programa. Eu sempre dou como exemplo a minha esposa, ela é professora aposentada, então, ela é militante do sofá, ela fica aqui no Facebook o dia todo. Ela tem 5 mil, que é o número máximo no Face dela. Só que funciona assim, se alguém pede para entrar, ela vai lá e levanta a vida do cara. Se o cara não for defender Lula livre, não for do PT, não entra no grupo. Bom, então a verdade é que nós falamos para nós mesmos. A rede social, ela é importante desde que a gente saia da bolha. É importante que a gente tenha programas como esse, que trabalhem as opiniões, conceitos, aprofundamentos teóricos, mas é fundamental que a gente atinja pessoas do senso comum, aquelas pessoas do dia a dia que têm sua rede social, mas necessariamente porque se a pessoa não é Lula, não é PT, não quer dizer que ela seja Bolsonaro, não quer dizer que ela também não esteja sentindo os efeitos de toda essa tragédia que estamos vivendo. Agora precisamos atingi-las. A rede social é um grande instrumento sobre isso. A gente precisa ampliar, precisamos trabalhar mais isso, em especial na ferramenta que elegeu Bolsonaro, que nos levantou, que é o WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta extremamente importante, ela elegeu Bolsonaro, quem gosta de ler, ele lê aqui livro, Engenheiros do Caos, Engenheiros do Caos, conhece um pouco a realidade da Itália também, vai ver que foram esses meios de comunicação que garantiram a eleição desses presidentes que são ditadores da outra direita, até como o Trump. Então é importante que a gente use a rede social como um instrumento de avanço, mas furando bolhas. Os deputados recebem sim. Você quando enche a caixa de mensagens de um deputado, mesmo que seja pelo endereço oficial dele, como o Renato deu do Rodrigo, é claro que não é o deputado que abre aquilo. Ele nem tem tempo, mas que a assessoria dele chega e fala deputado, a sua caixa estourou todo mundo no mínimo o chefe de gabinete do deputado vai avisá-lo ou a chefe vai avisá-lo que está feio o negócio para ele. Então, você pressionar é muito importante em todos os sentidos. Fazer vídeo, historinha, criatividade, mas é preciso a gente sair da bolha. É preciso ter, olha gente, os microempresários estão desesperados, os agricultores familiares estão desesperados, o pessoal que está sem receber o auxílio emergencial, a maioria deles votaram no Bolsonaro. Vocês sabem disso. Votaram no... Como é que a gente faz? Nós temos que atingir essas pessoas. Por isso, não dá para ficar falando só com os nossos companheiros e isso atinge parlamentar. Então, o primeiro momento é esse. As redes sociais jogando direto na caixa do parlamentar para a base do parlamentar. E sobre base, eu quero dizer para vocês o seguinte, os parlamentares mais idosos que têm problemas de saúde, de fato, ficam em casa. Mas os outros ficam em casa, lógico, mas também saem, visitam municípios, vão visitar aqui, visitar ali. Nós temos um instrumento importante. Nós temos um número de vereadores gigantesco no Brasil, não só do PT, mas no campo da esquerda. Ora, a gente precisa... Eu vou dar um exemplo aqui do Paraná, Renato, que eu acho que a gente pode pensar isso nacionalmente. Toda semana, a direção estadual do PT do Paraná mandava uma sugestão de discurso para o vereador ou vereadora para ele falar na cidade dele. Claro que ele vai adaptar lá, na cidade dele, mas um discurso nacional. Um só. Ou um cada 15 dias. Quando a gente não mandava, eles reclamavam porque não tinha. Vocês imaginaram um vereador recebendo um discurso dizendo que o Bolsonaro, com dados, com números, que os vereadores do interior, mesmo sendo nossos, militantes, eles não têm números como nós temos. Então a gente precisa fazer com que o parlamento seja esse instrumento de conscientização. Olha, o presidente Lula sempre falava, o prefeito não faz oposição ao governador. O governador não faz oposição ao presidente da república. Agora, o vereador, o deputado estadual, o deputado federal, o senador, ou senadoras, vereadoras, que seja, esses fazem. E tem palanque toda semana. Então nós temos que usar o parlamento, que é um espaço institucional, também para fazer isso. Para ficar denunciando, para falando, olha, o deputado tal, que tem votos aqui na nossa cidade, ele é a favor disso, é a favor daquilo. A campanha pelo impeachment, que é uma campanha que está pegando, essa campanha tem que ser motivada também nas câmaras de vereadores, nas assembleias. Aqui na Câmara dos Deputados já está a mil. Mas precisamos jogar isso para que a população da cidade fique sabendo e também comece a pressionar. Você sabe que é um deputado chegar numa cidade, lá numa festa ou na missa, e uma pessoa que não é militante e fala, mas o deputado, você não vai votar pelo impeachment do Bolsonaro, não? Então, essas coisas fazem a diferença. Então, nesse momento, fica o desafio. O desafio da rede social, que esse atinge muito os deputados para fazer pressão, deputados e deputadas, e o desafio das nossas lideranças constantemente, nos seus programas ou no espaço que tiver, sempre cobrando a liderança local. O deputado local, qual é? Quantos deles votam a favor ou contra? Na minha cidade, aqui eu estou em Maringá, no interior do Paraná, nós temos quatro deputados federais. Essa minha cidade é muito rica, gente. Aqui nasceu Sérgio Moro, vocês já ouviram falar dele? Então, o Sérgio Moro é daqui. O líder do governo Bolsonaro, o deputado Ricardo Barros, também é daqui. Está de boa, está de boa. É por isso que aqui a gente ganhou a eleição na prefeitura uma vez só, muito difícil. mas aqui, sempre, os meios de comunicação querem entrevistar quem é a favor, quem é contra o impeachment. Então, tem espaço para a gente ficar denunciando, espaço para dar entrevistas e para ocupar e fazer a pressão. Nós temos que atingir mentes e corações. O impeachment é possível. Nós precisamos atingir mentes e corações para mobilizar a sociedade não politizada, mas que sente, que sente os efeitos. De novo, me referindo a você, Renato, traduzindo em linguagem bem popular o que o Gramsci dizia, o elemento intelectual sabe, mas não sente. O elemento popular sente, mas não sabe. Então, somos nós que temos que fazer essa ligação dialética e, com isso, chegarmos ao impeachment que eu acredito. Ou é ele, ou não vai sobrar muita coisa do país. Muito bem. Eu acho que a gente cumpriu o nosso objetivo. Estamos já no encerramento do programa. Continua o debate aqui. Nas redes, apareceu aqui até o nosso companheiro Elias Barbosa, que é aí de Maringá, seu eleitor. Está mandando um abraço. Opa, obrigado. Lula, de coração e alma. E vários companheiros, inclusive o Décio, aqui tratando dessa questão que você colocou sobre a tal da bolha da comunicação. Aqui, o horário das 13 realmente é um horário meio bolha, porque nós temos um público-alvo mais definido. É um público-alvo. É um público-alvo. É um público-alvo. Agora, nós queremos debater isso. Inclusive, estava falando com o Décio aqui no chat, nós estávamos aguardando as definições da retomada de ano, tanto da campanha Fora Bolsonaro, que teve a reunião de hoje das duas frentes, quanto a da campanha Lula Livre, para a gente fazer um debate sobre os temas da comunicação. Nós já falamos aqui com vários companheiros e companheiras da área da comunicação, vamos fazer um debate aqui sobre dois temas que você abordou e que nós vamos voltar a eles. Como retomar a luta de massas no Brasil pós-pandemia, o papel do movimento social, do movimento sindical e como furar a bolha no sentido de fazer com que a gente dialogue com mais gente nesse processo. Aliás, o Décio também diz que tem um pezinho lá em Maringá, que ele estudou lá e participou da campanha do Zé Cláudio nas eleições de 2004. Foi isso mesmo. Foi da seleção. Foi da seleção. Foi da seleção. Foi da seleção. Bom, a Inelinda lá do Mato Grosso pergunta aqui sobre a aprovação no Congresso da Venda de Terras Brasileiras para estrangeiros, se você tiver em um minutinho condições de respondê-la. Mas eu queria te devolver a palavra para as suas considerações finais. E a gente sempre propõe como último tema aos convidados e convidadas que falem um pouco sobre as perspectivas e a esperança que os move nesse momento. Porque a vida está tão difícil, está tão opressiva, as condições da nossa militância também tão restritas, que muita gente mantém o nariz fora d'água, mas não vê muito a luz no fim do túnel. Então, eu queria te devolver a palavra para as suas considerações finais e que você pudesse nos falar um pouco das suas esperanças para 2021, o que é que te move nesse momento tão difícil da vida brasileira. Fernando, primeiro, agradecer para a nossa companheira de Mato Grosso que isso está muito avançado. Infelizmente, o pessoal do Argo Negócio tem o maior interesse em aprovar a venda de terras estrangeiras. Inclusive, num projeto que foi aprovado recentemente na Câmara, já abriu a porteira para isso. Me parece que falta ser aprovado no Senado apenas. Isso é uma loucura. Por que é uma loucura? Porque isso vai acabar com a reforma agrária. Pense bem, à medida em que você vende a terra do Brasil só para brasileiros, a lei da oferta e procura faz que o preço seja um. Mas quando você vende a terra brasileira para o mundo todo, a procura aumenta, o preço vai subir, vai ficar caríssimo. E aí, como é que você vai desapropriar áreas? Como é que você vai conseguir manter a agricultura familiar? Porque o preço vai ser caro, vai incentivar a família a vender a terra para ir para a cidade. Então, será um processo de concentração gigantesco. Nós temos lutado contra, temos denunciado, mas o agronegócio tem muito interesse e eles têm ampla maioria dentro da Câmara dos Deputados. Sobre o futuro, olha gente, eu vou contar uma coisa para vocês, eu tenho vários problemas com isso, porque primeiro eu sou cristão e socialista, então a gente já é otimista naturalmente, não é Renato? Por efeito de nascença, então eu creio, se nós elegemos o Lula, elegemos a Dilma, se a gente fez tudo o que fez pelo Brasil, não foi sorte, não foi acaso, resultado de muita luta. E por ter feito o que já fizemos, por ter conseguido eleger, como foi lembrado pelo Décio, até o prefeito do PT numa cidade como a minha, que é a cidade de Maringá, é possível sim a gente fazer a mudança. Eu tenho esperança na construção de uma sociedade justa, fraterna, igualitária, sempre acreditei nisso, no meu, tenho 60 anos de idade, e está provado que já pode, que podemos fazer isso. Agora, nós temos que pensar que não dá para terceirizar essa responsabilidade. Não dá para passar para o Renato, que é da direção nacional, para mim, que sou parlamentar, é uma responsabilidade que é de todos e todas. Nós temos, na verdade, que ir para a rua, participar das organizações, no limite de Covid, nós até o final do ano vamos ser vacinados, e a luta continua. Então, essa luta continuar é sindicato, é associação, é a universidade, é a manifestação de minorias. Nós temos que estar presente em todos os lugares, denunciando o que está acontecendo no país hoje. Eu tenho esperança, acredito numa sociedade que, da minha formação lá do passado, a gente chama de, é três palavrinhas, justa, fraterna, mas principalmente igualitária. Crenho nisso, porque já foi provado na história que é possível. Então, não é sonho, é questão da organização e da nossa luta. No mais, Renato, muito obrigado, estou à disposição para o debate quando precisarem. Grande abraço a todas, a todas e a todos. Valeu, Enio, obrigado você, o canal da Resistência está aqui à disposição, não só esse horário, você tem mais 23 horas por dia aqui a seu serviço, viu? Aqui, originalmente, você sabe, é a rede do mandato do Paulo Pimenta, mas ele tem aberto, justamente pelo potencial que o YouTube conseguiu criar e pela força que hoje aqui o canal da Resistência tem nessa rede em particular, um espaço para todos os parlamentares do PT, para os grandes temas. Então, eu aproveito para convidar você que está nos assistindo amanhã às 13 horas, tem mais horas 13, com o Vadir Damus, e na quinta-feira estamos aqui de volta e estamos preparando já as manifestações virtuais do Stop Bolsonaro Mundial. Então, dia 31 de janeiro, que é o dia da quarta edição do Stop Bolsonaro Mundial, nós vamos ter aqui a participação do nosso companheiro Romênio Pereira, secretário internacional do PT, com representantes de vários países do mundo, militantes e ativistas de vários países do mundo que vão relatar como é que está a luta do Fora Bolsonaro nos seus países, brasileiros, no exterior, que vivem lá, e solidários e solidárias às nossas causas. Enio, brigadão, viu? Bom almoço para você aí. Um abraço. essa semana aí na Câmara dos Deputados e até amanhã aqui no Hora 13. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Fora a bolsa. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.